Olá, eu sou arquiteto de Univira, e para mim foi uma grande honra aceitar o convite da Casa Cor para fazer o Badebeck, um restaurante tão tradicional na Casa Cor de tantos anos. Como em todo o nosso ambiente, a gente procurou usar materiais sustentáveis, como um exemplo forte é o nosso tapete. É um tapete que é feito de garrafas PET, então ele é totalmente reciclável, dando aquilo que a gente queria para o nosso projeto, poder trabalhar com material sustentável, tirando o que poderia agredir a natureza, trazendo para dentro do ambiente, dando o aconchego bem na entrada do ambiente com o sofá. Como é um ambiente retangular, a gente trouxe algumas formas arredondadas, orgânicas, para quebrar um pouco isso também. Então, o tapete nos dá essa flexibilidade, por eles serem placas, eles nos deram a possibilidade de criar, de projetar aquilo que a gente quisesse para que eles executassem. Então, isso também foi bem bacana para conseguir desenvolver o nosso projeto. Então, isso também foi bem bacana para conseguir desenvolver o nosso projeto. Então, isso também foi bem bacana para conseguir desenvolver o nosso projeto.